. 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 O Lucas Lobo já partiu, vai no bui Rodrigo, o Eduardo já prepara para correr, o autorizou o bui já partiu, vai no bui Rodrigo, vai no bui, o bui passando o Lucas Lobo é para correr o bui, vem buscar, deixa eu amassar por favor, o bui partiu, o bui acompanha, vai com o índice do Gabo, o bui é representação do Aras Capunheira, ele diffusion, o bui, vai no bui, o bui passando, o bui p o bui, o bui p Falou Thales, o Bilhão da pré para Thales, o Paravim O Vodifico, o Tomo prepara, Totó Corró, Veroz, Galá Em São Sebastião do Mazé, no Palito, o Ranji O Rio Turismo, já partiu, vim buscar Ricardo Palito, depois ocorreu o Bui Agora a cola do Bui, Ricardo Palito, Thales, o Bilhão da GSEB E já quero ter sempre no presente Desce a B7, em nome de São Sebastião do Mazé Em nome do Palito, o Ranji Vem, Totó, prepara, sobe o peito Vai Thales, o Bilhão da vai pra Saja Zero A sangra, se abriu, o Bui, o Pardinho, o Joel Vem conduzindo à direita do Cavaleiro, o Totó Vai, é pra correr, o Joel Não foi lá, o Totó Agora o do Bui, o Joel, trabalha a representação do Aras Bucaterra, vai na calda, o Totó, passa a volta É o Lagoinhas 77, vizendo, vem o Alberto Serra Vale Vai, Totó, descendo leve na carga Zero Zero A representação do Grupo Vaca Branca Roberto Junturizou, Bui, já partiu Depois disso, tem a Lore Vamos lá, tem a Lore Eles tiram na representação do Aras A Cabranca Recebe a calda aberta, o Serra Vale 93 dias Descendo, vem Bruno Vinho 1098, sobe Mica Galego Descida pela reta 4 O Bui, já diminuiu a velocidade Robertinho Serra Vale Vai pra Saja, o Grupo Vaca Branca Batata, se liga Batata Everybody's no Rio O Bui, já diminuiu o Mica, o Bui, partiu, vai do Bui Vai do Bui, o Paulo Galego Quando o Galego vai conduzindo Na direita do Carvalho, o Mica Pinto Recebe Mica Galego Mica Galego Descendo, desce a 102 E trabalha a representação de Castro Alves Em Belco Verde Vai pra Saja, vai Mica A 102 de azeano A 102 de azeano Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Nós tentaremos juntos frente ao mar O Dinizão Belmiro A Curve Verde Depois já partiu Tchamana Caboquinho A 102 de azeano Vem Tassio Torres E Guilherme Valdo Prepara Joaquim Neto Descida pela reta A guarda em nome do Parque A Valeu dos Olhagens Vai 102 A Belmiro A Curve Verde Vai pra Saja Atestada O Tassio Torres Vai Renivaldo É pra correr É pra correr Renivaldo É pra correr Renivaldo Deixa passar Vai, vai, vai Deixa da viagem Vamos É com você Cleio Com você Vai Bora Deixa passar Por favor Aí Tassio Torres É assim O Ramacil Vedoque É o Ramacil Vedoque É assim O Tassio Torres Que desce E o Rancho Dois de mão Rezão São Gonçalves Campa do Zinziziz Manda Manda a outra Aí É Joaquim Neto Descendo Tem uma Ronaldo Cordeiro Ao seu lado O Pátio César O Cavalho É Joazeiro Que desce Agora tem uma 168 Vem João Cardoso A do João Vai Joaquim Neto Desce Vai pra Tchau 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 Tchau